Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação vem rodando no nível bem baixo, favorecida principalmente pela deflação dos alimentos, que começam a sair do campo negativo. Isso deve trazer alguma pressão sobre os índices, fora o aumento das tarifas, como a bandeira vermelha de nível 2 nas contas de luz e o ajuste anunciado hoje pela Sabesp nas contas de água em São Paulo. Vale notar que mesmo com essas pressões, a inflação no fechamento deste ano deve ficar ao redor de 3%, garantindo mais cortes na taxa básica de juros. Não com a mesma intensidade das últimas reuniões do COPOM, do Comitê do Banco Central, mas a taxa Selic ainda deve cair, pelo menos 0,75 ponto percentual na reunião deste mês e meio ponto na de dezembro, fechando 2017 em 7%. Alguns analistas até defendem um corte maior, só que a postura do Banco Central tende a ser de cautela. O presidente do BC, Ilan Goldfar, e documentos da instituição, tem apontado uma freada no ritmo de corte dos juros. No ano que vem, a inflação não deve ficar tão baixa como neste. O mercado prevê 4,02%, ainda inferior à meta de 4,5%, só que vai ser um ano de eleições, que podem trazer mais pressões sobre o mercado, o dólar e a própria inflação. E ainda tem esperada a retomada da atividade econômica. Em 2017, a economia está saindo da recessão, com um crescimento modesto, que deve ganhar força em 2018, sendo que a reação de atividade pode dar espaço para a recomposição de preços em alguns setores, como já vem ocorrendo de forma bem gradual nos serviços. Se a pressão for maior que a esperada, o Banco Central pode ter de voltar a elevar os juros, o que não seria positivo até do ponto de vista das expectativas. Por outro lado, tem a questão do fluxo de investimentos. Com a economia brasileira em reestruturação, tendo de vencer o desafio das reformas, do ajuste fiscal, uma redução mais forte dos juros pode afastar o investidor estrangeiro pelo fator risco. O ganho aqui tem de compensar as incertezas da economia e da política. Mas para uma economia que pouco tempo atrás chegou a ter inflação de dois dígitos, com juros básicos em 14,25% ao ano, as condições atuais são bem mais vantajosas. Essa trajetória de queda da inflação com queda dos juros já é um estímulo importante ao consumo e atividade, mesmo sem um corte mais substancial das taxas na ponta final, no crédito. Uma boa noite. Uma boa noite.